Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Debra Tavares, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim fazer a primeira videoaula aqui das nossas florzinhas, a margarida preguiçosa e essa folhinha, que é a composição do nosso tapete margarida Suzy Moura. Esse trabalho, ele é a criação da nossa querida artesã Suzy Moura, eu vou estar convidando a vocês a seguirem a Suzy, conhecer o trabalho dela, tá bom? Eu vou estar deixando os links, né, das redes sociais da Suzy na descrição desse vídeo, para que vocês possam dar uma olhadinha e tá dando uma força aí para a Suzy, tá bom, gente? Então, gente, esse trabalho, a Suzy se inspirou aqui na margarida preguiçosa, que ela tirou do canal da Miriam Crochê, essa folhinha ela tirou do canal da Carla e esse bico maravilhoso ela tirou do canal da Maria José. Aí, ficou essa composição maravilhosa desse tapete, gente, que tá fazendo bastante sucesso na rede social e a Suzy pediu para que eu pudesse estar gravando essa videoaula para que vocês pudessem fazer o tapete dela também, tá bom? Então, vamos lá, a lista de materiais. Então, pessoal, eu vou estar utilizando para fazer esse miolinho aqui, restos do barroco amarelo na cor 1289, é bem pouquinho que eu vou estar utilizando, tá bom? Para poder fazer as nossas pétalas aqui dessa cor, cor, que é pêssego, né? Eu vou estar utilizando o barroco fio 6 na cor 4514. Para fazer as outras florzinhas, você vai utilizar o branco, tá? Fio 6, cor 8001. E para fazer as nossas folhinhas, eu vou estar utilizando o barroco premium, mas vocês podem estar utilizando o barroco multicolor também, na cor 9392, tá bom? Eu vou precisar de pérolas, eu acredito que essa deve ser o tamanho 10, ela é bem grandinha, uma tesoura para usar remate, uma agulha de tapeceiro para usar remate e uma agulha no tamanho 3,5, tá bom, gente? Então, vamos lá, a confecção da nossa florzinha e folhinha. Então, pessoal, aqui com o meu fio amarelo, vocês vão estar fazendo uma laçada inicial frouxa para simbolizar como se fosse um anel mágico, mas vocês podem estar fazendo do jeito que vocês preferirem, tá bom? Essa é a minha maneira de fazer o anel mágico. Eu vou fazer uma correntinha e aqui dentro do meu círculo, eu vou fazer 12 pontos baixos. Dois, três. Então, eu finalizei aqui os meus 12 pontos baixos dentro da nossa argolinha e eu vou vir aqui com esse fio e eu vou puxar para fechar o nosso anel mágico. Então, para mim finalizar aqui o nosso trabalho, eu vou alongar aqui esse fio, esse tanto, mais ou menos, vou cortar ele. Não corte esse fio aqui de trás, tá, gente? Para a gente poder estar amarrando a nossa pérola depois. Então, com esse fio aqui, ó, que eu finalizei o trabalho, eu vou pegar a agulha de tapeceiro. Vou passar o fio por ela e eu vou vir aqui, ó, no meu pontinho baixo, no meu primeiro pontinho baixo, introduzir a minha agulha de frente para trás, vou puxar o fio aqui e eu vou vir aqui, ó, no ponto de onde eu saí, aqui, no ponto anterior, eu vou vir na argolinha aqui por dentro e vou sair lá atrás. Olha só, ficando um acabamento perfeito, tá certo? Agora, eu vou vir aqui, ó, na parte de trás, eu vou vir no próximo pontinho aqui de trás para frente e vou sair com a minha agulha aqui na frente. Prontinho, saí aqui. Agora, eu vou pegar uma pérola. Vou colocar aqui na minha agulha. Vou passar por ela e vou vir na mesma direção de onde saiu esse fio, lá do outro lado, e vou passar o fio para trás. Prontinho, coloquei a minha pérola aqui. Agora, esse fio aqui, que era do anel mágico, ele vai servir para eu dar três nozinhos. Um, bem apertadinho. Dois. Três nozinhos bem apertadinhos. Eu posso estar arrematando aqui esse fio. Eu arremato ele assim. E vocês podem estar passando a colinha da Círculo, cinco minutos, ou qualquer colinha que vocês tiverem. Coloquei só para firmar, mas não tem necessidade de passar esse fio para trás, porque ele vai ficar colado na nossa peça, tá bom, gente? Então, coloquei aqui. Tá pronto a nossa base da nossa florzinha. Então, pessoal, aqui com a minha base pronta, eu vou dar uma laçada inicial aqui no meu fio da cor pêssego. Vou vir aqui no meu trabalho, em qualquer lugar. Vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, eu vou subir doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. E no próximo pontinho de base baixo, eu vou inserir a minha agulha e fazer outro ponto baixo. Novamente, eu vou fazer doze correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Novamente, no pontinho do lado, ponto baixo seguinte, faço outro ponto baixo. E eu vou seguir fazendo essa sequência de um ponto baixo, doze correntinhas, um ponto baixo, no ponto baixo seguinte, até o finalzinho, ficando com doze pétalas dessa daqui. Então, eu vou fazer as minhas e assim que eu for finalizar, eu retorno com vocês. Então, pessoal, fiz aqui as minhas onze pétalas completas. Fiz aqui, ó, a minha última, fiz doze correntinhas. Vou tirar aqui, ó, a minha agulha do fio. Vou virar o trabalho, vou vir aqui no pontinho baixo aqui da minha primeira pétala. E vou puxar esse fio para trás. Faço uma correntinha e posso arrematar aqui o meu fio. Agora, gente, eu posso estar escondendo esse fio aqui entre as pétalas. Eu venho aqui com a minha agulha de tapeceiro e vou vir aqui escondendo, ó. Passei por algumas, passo por mais, por mais algumas. Agora, para travar o meu fio... Para travar o meu fio, eu vou pular essa última que eu finalizei aqui, ó. Pulo esse último pontinho. Venho no seguinte e venho retornando aqui. Para fazer um vai e vem para travar o fio, tá bom? Assim, ele fica bem preso e não solta. Eu posso estar cortando aqui o meu fio. Aí, vocês podem estar dando uma ajeitadinha aqui nas pétalas de vocês. Vai ficar com doze pétalas dessa. E a nossa florzinha fica assim, uma gracinha, gente. E agora, eu vou dar início a ensinar vocês a fazer essa folhinha aqui, tá bom? Eu vou precisar, gente, vocês vão precisar fazer três flores dessa cor. E três flores na cor branca, amarelo com branco, três flores amarelo com branco. E três flores amarelo com a cor pêssego, para compor no nosso tapete, tá bom? Então, vamos lá dar sequência na videoaula de como faz a folhinha. Então, pessoal, eu vou vir aqui com o meu fio verde. Eu vou dar uma laçada inicial. E eu vou fazer doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz aqui as minhas doze correntinhas. Pulo a primeira, venho na segunda, insiro a minha agulha e busco o meu fio. Não finalizo, tá, gente? Vou sempre fazer essas laçadas sem finalizar. Então, puxei a primeira laçadinha. Venho na próxima argolinha e puxo a segunda laçadinha um pouquinho maior. Tá vendo? Eu chequei um pouquinho mais o meu fio. Venho na próxima e faço a minha laçadinha um pouco maior. E eu vou fazendo isso caminhando por cada correntinha de base, puxando a minha laçadinha cada vez maior, até chegar nas minhas duas últimas correntinhas, que eu vou aí deixar as laçadas menor. Ó, vou descendo cada vez, deixando maior. Cheguei aqui nas minhas duas últimas, então, eu vou fazer a minha laçadinha menor. Assim. Agora, eu puxo o meu fio e vou finalizando, puxando de dois em dois. Ó, passei por dois, laço meu fio, passo por dois. Laço meu fio, passo por dois. E vou subindo até o meu topo. Passando de dois em dois. Cheguei aqui no meu topo, finalizei as minhas duas últimas argolinhas. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E notem que ficou essas nervurinhas, tá vendo? Esses furinhos aqui, eu vou trabalhar em cada um deles, tá bom? Então, venho aqui no meu primeiro. E, novamente, eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz lá do outro lado. Puxei uma vez, venho no próximo, puxo o outro um pouquinho maior. Venho no próximo, um pouquinho maior e vou descendo. Ó, por essas nervurinhas aqui, nos furinhos que elas têm. E vou descendo. Vou descendo, cada vez maior. Cheguei aqui nos meus dois últimos e vou fazer menorzinho. Agora, novamente, vou laçar o meu fio e vou vir passar de dois em dois. Até chegar lá no meu topo. Cheguei aqui no meu topo, faço uma correntinha e posso arrematar o meu fio. Está pronta a minha folhinha. Olha que facinho de fazer. E ela fica uma gracinha, gente. Vocês podem estar pegando esse fio, escondendo aqui entre a nossa folhinha, né? E ela fica uma gracinha e é uma delícia de fazer ela. Gente, é muito rápido, muito prática e ela faz uma composição linda. Então, vocês vão precisar estar fazendo doze folhinhas dessas, né? Para que a gente possa estar fazendo o nosso tapete. Eu vou mostrar aqui para vocês. O outro tapete. A outra cor que eu fiz. Peraí que eu vou erguer aqui a nossa câmera. Olha só, gente, que lindo. É uma pena que a câmera não consegue pegar tudo. Mas ele fica maravilhoso. É muito lindo. Então, eu vou precisar de três florzinhas dessa cor que eu vou estar ensinando a vocês. Três florzinhas branca e doze folhinhas como essa para estar fazendo o nosso tapete. Tá bom, gente? Então, essa videoaula é bem rapidinha, bem prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, vocês dêem uma curtida para mim, tá bom? Me sigam nas redes sociais, gente. Assinem o tivinho de notificação para vocês ficarem por dentro de tudo que eu vim postando para vocês, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho